Senhoras e senhores, damos início neste momento ao curso de atualização em processo civil, temas polêmicos, módulo 1, precedentes, incidentes de resolução de demandas repetitivas, recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. Este evento é promovido pela Escola Regional da Advocacia Geral da União, para os membros, servidores da AGU e demais interessados em horas certificadas aos participantes. E está sendo transmitido neste momento pela TV Escola, via Skype, para todas as unidades da Advocacia Geral da União. Compunha à mesa, neste primeiro módulo, doutor José Tadeu Neves Xavier, advogado da União, presidente da mesa e debatedor deste painel. E os ilustres palestrantes, doutor Daniel Vitigiero, advogado, doutor Rodrigo Franz Becker, advogado da União, e o doutor Fábio Victor da Fonte Monevado, procurador federal. Nós veremos agora a leitura de currículo sintético do doutor José Tadeu Neves Xavier. José Tadeu Neves Xavier, advogado da União, pós-doutor em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, doutor em Direito, com área de concentração em Direito Privado e Processual, e mestre em Direito, com área de concentração em Direito Civil. Vamos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Transmitimos a palavra, neste momento, ao doutor José Tadeu Neves Xavier, para a condução dos trabalhos. Bem, então, inicialmente, boa tarde a todos, saudação. Estamos muito felizes em recebê-los em mais desse evento da Escola da AGU. Gostaria também de saudar aqueles que estão assistindo online ao curso. Nós temos essa possibilidade hoje de ter o curso presencial e o curso online. Então, sejam bem-vindos a esse evento. Atualização em Processo Civil, temas polêmicos. É um evento que funcionará em quatro módulos. Estamos hoje começando, então, o primeiro módulo, com o tema precedentes, IRDR, recurso especial e recurso ordinário de investimentos. E depois temos o módulo 2, sobre tutela provisória e fazenda pública. O módulo 3, sobre execução e fazenda pública. E o módulo 4, em relatar, tendo como tema central, o assunto dos recursos. Eu não poderia começar os trabalhos de hoje sem antes ressaltar a importância do trabalho que a doutora Márcia vem fazendo aqui na escola. A doutora Márcia já nos deixando na escola, que já cumpriu a sua missão, já deixou a sua marca na escola. E eu gostaria de expressar o agradecimento, que certamente não é meu, de todos aqueles que estão aqui na AGU e conhecem o trabalho que a escola vem fazendo para nos qualificar e qualificarmos como ajogados, como pessoas. As palestras são bastante variadas, os temas são muito variados. Isso foi uma marca que a doutora Márcia colocou aqui na escola. Ela nos abriu para outros horizontes. Teve essa tarefa de nos conduzir nos debates sobre o novo CPC, que nos deu muita dor de cabeça para a doutora Jogás da União. E ela soube conduzir como ninguém. E todos aqueles que conhecem a doutora Márcia sabem que o que eu estou falando é mais do que verdade e decoração. Nós todos gostamos muito da doutora Márcia. Nos serviços públicos é muito difícil de ter uma unidade, ainda mais com o chefe. A gente não gosta muito, quer ficar um pouco distante. A doutora Márcia é o contrário. É uma unidade, todos querem ficar ao lado dela, ela é simpática, ela é criativa, ela é dedicada. E ela é um referencial para a gente. Quem assumir a coordenação dos trabalhos na escola vai ter uma tarefa muito grande. poder continuar tentando conseguir ir no mesmo nível. A doutora Márcia continua. Então, eu gostaria de agradecer, exatamente, com esse primeiro nome, em nome de toda a AGU. A gente sabe que é uma dedicação muito intensa, praticamente o dia inteiro e noites, eu recebi um telefoneiro, retorno e-mails. Então, a gente agradece muito por essa dedicação, doutora Márcia. Então, vamos hoje começar o nosso trabalho desses debates com um dos temas, talvez, mais emblemáticos que nós temos em relação ao processo civil. O CPC atual, ele veio com dois pilares que nos geraram um pouco de confusão inicialmente e até hoje nos geram um pouco de dificuldade de conciliar. Ele nos exige um processo mais qualificado, mais técnico, um processo, um resultado mais proveitoso, um processo que legitime mais a atuação judiciária e, ao mesmo tempo, ele exige um processo que respeite o cidadão, que respeite, que valorize as garantias constitucionais e nem sempre esses dois pilares eles conseguem andar juntos, nem sempre eles conseguem se comunicar. E essas são as grandes tarefas que nós temos como estudos, estudiosos para a civil, tentar fazer esse diálogo, tentar proporcionar essa conciliação. E o tema de hoje, então, diz respeito aos precedentes, ao IRDR e ao recurso extraordinário e recurso especial investido, que para nós, que atuamos na área pública em especial, são temas muito caros, são temas que nos estão muito próximos, são temas que despertam muito o nosso interesse, ainda mais, são temas que nós atuamos no dia a dia, que nós temos realmente uma proximidade muito grande, então é sempre oportuno a gente debater esse tema, a gente poder falar sobre esse assunto, e ainda mais hoje com essa qualificação que nós temos aqui para os nossos palestrantes. Nós temos aqui uma tarde de gala no processo civil, com grandes palestrantes, com grandes referências no nosso tema do processo civil. Temos ao nosso, ao meu lado aqui, o meu colega, amigo, professor de Metir Dinheiro, referencial da nossa geração, na verdade, o nosso orgulho aqui do Estado, é só o processo civil, peço licença aos professores de fora, mas o nosso Estado sempre foi um Estado que cultivou muito o debate do processo. Temos grandes nomes do processo, o professor Galeno, o professor Ovidio, o Aço de Bom Carneiro, o professor Carlos Alvaro de Oliveira, o Eduardo Alchoc Fabrício, e agora nós temos, nessa nova geração, o professor Daniel Tidiro, que é o nosso orgulho, é o nosso cartão postal do processo aqui do Sul, nós fomos muito orgulhosos, em estar aqui do lado do professor Daniel, e ter aqui presentes, que na primeira vez, espero que não seja a última, que a gente tenha a oportunidade de ter esse conflito. Só que nós temos uma notícia não muito boa, ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo hoje, vamos depender a tanto assim, mas ele tem um outro compromisso, então talvez vai ter que se retirar em torno das 16h30, mas eu gostei então de utilizar esse crescimento ao professor Daniel Tidiro. O professor Rodrigo Beck, que é da casa, mais do que da casa, que é nosso companheiro aqui constante, não só na escola, em várias questões da AGU, é um dos nossos referenciais na condução dos trabalhos da AGU em Brasília, então seja bem-vindo a mais esse evento aqui da escola, e também teremos ao ouvir o professor Fábio Vitor Fontes Monerai, que vai também debater esse assunto referente aos precedentes em especial, porque pelo que eu conheço da produção dele, certamente vai ser esse o tema que ele vai tratar. Acho que eu não... Daí eu tinha uma oportunidade de conhecê-lo, apenas por livros, nós temos uma obra referencial do professor, que é sobre a introdução para o S.B. acho que está na quarta edição, uma obra que eu uso muito com os meus alunos em aula e também na pós-graduação, então é uma honra poder conhecê-lo pessoalmente. Eu falei com meus alunos, ele vai estar lá, parece que tem alguns aqui, aqueles que vieram por isso. Então é uma honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo, e claro, a prazer não veio aqui para me ouvir, veio para ouvir o debate dos palestrantes, então passo de imediato a palavra ao professor Daniel, depois passo ao professor Rodrigo e para o último professor Fábio, depois de aberto, para o debate. Inicialmente, agradecer o convite aqui da escola, a pessoa da Márcia, nós conhecemos há bastante tempo, né Márcia, já de outras empreitadas por aqui, quero dizer que com muito carinho que volto à Advocacia Geral da União, a escola da AGU. Quero também dizer do meu prazer de ver o Fábio aqui, um amigo já de outras empreitadas, conhecer pessoalmente o Rodrigo também, é uma alegria, já sei que a gente vai defender pontos de vista diferentes, o que só enriquece o fato de nós estarmos aqui, porque assim a gente pode pensar criticamente sobre as coisas que me parece que é a tarefa que todos nós temos que levar à frente. Eu gostaria de saudar todos os colegas do público, para além da Márcia também, a figura do Eugênio, que foi meu colega de Doutorado, e eu quero dizer que eu conheço o Tadeu há muito tempo, a gente é companheiro de leitura das obras do professor Ovidio, tanto é que eu perguntei para o Tadeu agora, e aí onde é que tu anda? Ele disse, ah, estou lá no mestrado da FNP, ele disse, pô, está dando processo civil, ele disse, não, não, estou dando direito empresarial, eu fiquei até meio chateado agora, que ele me deu essa notícia, mas feliz, porque é algo que ele gosta, mas porque me lembro dos nossos debates lá, sobre a obra do vídeo junto com a Jaque, e quero dizer que ele exagerou bastante ao me apresentar, mas o carinho é recíproco, Tadeu, o carinho é recíproco, fico feliz de te ver também nessa empreitada aqui. Bom, como o Tadeu já adiantou, eu infelizmente tenho que sair lá pelo umas 4h30, e eu vou até declinar o motivo, estou recebendo dois professores estrangeiros na minha casa, e, enfim, eu fiz um, não foi um grande esforço, porque é um prazer estar aqui, mas um esforço de logística para estar aqui, então deixa eu deixar claro, que não é nenhum esforço estar aqui, é um prazer, mas tive que acomodar algumas coisas, então, infelizmente, 4h30 eu tenho que sair daqui. Então, Fábio, Rodrigo, absolutamente nada pessoal, eu gostaria muitíssimo de continuar aqui para nós debatermos os temas. Bom, começo agora 3h, eu tenho até 3h30, 30 minutos, 25 minutos, bom, eu vou falar sobre o tema do precedente, e, basicamente, eu escrevi dois pequenos livros sobre esse tema. Um desses livros eu publiquei em 2013, que é sobre Cortes Supremas, em que eu me pergunto, basicamente, qual é a tarefa do Supremo e do STJ na ordem jurídica brasileira. E me pergunto também se essa tarefa é uma tarefa de alguma maneira diferente daquelas que as Cortes de Justiça, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, exercem. Que, nesse outubro, também é na minha avaliação, diferente daquela que os juízes do primeiro grau exercem. Depois que eu estudei esse tema, e percebi que as Cortes Supremas têm uma função de interpretação e de formação de precedentes, eu busquei estudar o tema do precedente. E aí, em 2016, eu publiquei um outro pequeno livro sobre essa temática em que eu aboto especificamente o tema do precedente. A minha conclusão, como o título do livro indica, é que o precedente no direito brasileiro, ele não deve ser compreendido com uma função meramente persuasiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o precedente ele é uma norma jurídica. Esse é o ponto central. E se ele é uma norma jurídica, ele tem heteronomia e tem força vinculante. Esse é o ponto essencial. Este ponto essencial faz com que eu deva reler com que eu deva reler a maneira pela qual o Código de Processo Civil disciplinou o tema do precedente. Então, eu poderia dizer que a minha breve exposição ela primeiro vai tratar das duas grandes funções por assim dizer que vem se adescrevendo que vem se atribuindo ao sistema de precedentes no direito brasileiro. A gente adescreve duas grandes funções ao sistema de precedentes que o Código de Processo Civil procurou esboçar quando trabalhou vamos colocar assim incidente de resolução de demandas repetitivas incidente de assunção de competência quando procurou trabalhar o problema dos recursos repetitivos quando procurou dar um destaque às súmulas a partir da solução de casos quando enfim mencionou a tarefa das cortes. Basicamente o Código de Processo Civil pode ser lido com duas grandes chaves de leitura. A primeira delas é que o legislador do Código de Processo Civil tratou o tema do precedente ou como alguns dizem das decisões que geram vinculação eu prefiro o precedente e vou explicar a razão pela qual eu prefiro esse termo como uma maneira de fazer uma gestão de casos repetitivos e portanto uma medida de economia processual. Essa é uma grande diretriz e essa grande diretriz ela é confirmada pelo fato de que existe uma estreita ligação desde o ponto de vista da adaptação do procedimento a casos repetitivos e uma por assim dizer sumarização material e formal do procedimento. O que significa dizer que a partir da ideia de julgamentos a partir de casos repetidos que visam a solucionar o grave problema das demandas de massa no direito brasileiro se procurou viabilizar como todos nós sabemos improcedência liminar que é uma sumarização formal extrema se procurou viabilizar tutela da evidência que é uma sumarização material do conhecimento da causa que antecipa a fruição do bem da vida se procurou otorgar poderes ao relator para sumarizar formalmente o procedimento no segundo grau perante as cortes supremas se procurou também viabilizar uma execução mais rápida dispensando calção quando há por assim dizer solução de questões repetidas quando se procura analisar o tema desde um ponto de vista e aqui vem a minha observação que talvez seja principal para entender essa primeira visão a partir de uma compreensão formal na formação do precedente o que é precedente precedente são aquelas decisões ou aquelas razões que eu posso extrair da solução de casos que estão mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil que não por acaso tem na sua grande medida a ideia central de casos repetitivos então é uma maneira de gerir um contencioso de massa é uma maneira de outorgar eficiência à administração da justiça qual é o grande problema dessa maneira de encarar essa questão o grande problema dessa maneira de encarar a questão é que a Constituição brasileira não menciona desde o ponto de vista das fontes razões judiciais como sendo suficientes para promover a vinculação ao direito ou seja não outorga a condição de fonte do direito a razões que eu posso abstrair de decisões judiciais eu poderia avançar com um argumento que normalmente é esboçado no sentido de que quando a Constituição pretendeu outorgar força vinculante a razões extraíveis de soluções de casos concretos ela o fez mediante uma emenda constitucional emenda constitucional 45 que introduziu no direito brasileiro as chamadas sumulas vinculantes e aqui eu preciso fazer um registro de que fiquei muito feliz em relembrar que o nome da escola é Victor Nunes Leal que foi o ministro do Supremo que pela primeira vez concebeu esse mecanismo da súmula como um método de trabalho do Supremo Tribunal Federal enfim uma função um pouco diferente do que a súmula veio assumir posteriormente não por acaso seguindo esse primeiro raciocínio muitos autores começaram a questionar a constitucionalidade do sistema de precedentes no Brasil se não está rolado como uma fonte do direito não pode ser compreendido como algo que gera vinculação e portanto o máximo que o precedente poderia oferecer aos consumidores de justiça àqueles que são os destinatários dos comportamentos previstos previstos pelas normas é basicamente uma persuasão uma previsibilidade uma uniformização que torne mais rápido e mais eficiente um aparato de administração da justiça é uma maneira de ver o problema a ONU era respeitável de ver o problema a meu juízo uma maneira equivocada de ver o problema por que uma maneira equivocada de ver o problema porque o problema do precedente rigorosamente não é um problema ligado à administração da justiça civil talvez essa seja uma afirmação forte mas a meu juízo é uma afirmação verdadeira e por que é uma afirmação verdadeira porque o problema do precedente é um problema que desrespeita o discurso das fontes aquilo que eu entendo que é o direito sendo um problema ligado ao discurso das fontes não é sequer um problema ligado ao processo civil é um problema ligado à teoria do direito e especialmente ligado à metodologia do direito a metodologia jurídica eu não diria que é um problema ligado à filosofia do direito mas eu diria que é um problema ligado à teoria do direito à teoria da norma e notadamente o problema da interpretação dos textos dotados de autoridade jurídica a partir do qual eu posso adescrever sentidos para daí retirar como resultado normas então vejam eu posso obter a partir dessa maneira de compreender de compreender o problema como um efeito secundário a ideia de que eu posso gerir com maior eficiência um contingente de questões que se repetem um side effect por assim dizer um efeito totalmente colateral mas o efeito principal do precedente é promover segurança jurídica e ao promover segurança jurídica promover o princípio da liberdade e da igualdade de todos perante o direito isso é o tema central do precedente viabilizar cognoscibilidade do direito eu saber qual é a regra do jogo fazer com que a regra do jogo não se altere ao sabor do vento ou ao sabor das composições das turmas ou a troca de ministros fazer com que a regra do jogo seja confiável desde o ponto de vista subjetivo de quem praticou atos levando em consideração a existência da regra do jogo e que a regra do jogo seja ao fim ao cabo efetiva quando a gente necessite da regra do jogo ela venha nos acudir porque de outra maneira não se pode fazer escolhas juridicamente orientadas eu não posso escolher as condutas que eu vou adotar nem as consequências jurídicas dessas condutas porque o direito não é certo porque o direito não é cognoscível ou seja não há liberdade parênteses não por acaso Jeremy Bentham escrevendo no início do século XIX criticando o sistema do precedente persuasivo na Inglaterra precedente vinculante só veio no final do século XIX 1898 na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1932 é bom que se diga fecha o parênteses vai dizer que o direito do common law e o direito inglês é um direito que não permite a autodeterminação em outras palavras é um direito feito para cachorros que trata as pessoas como cachorros só sei se eu acertei ou errei se eu segui ou não segui a regra depois que eu pratiquei o ato previsto na norma e obviamente sem cognoscibilidade do direito sem segurança jurídica eu não tenho como tratar todos de maneira isonômica por que porém e aqui vem a pergunta chave aqui vem a pergunta chave por que porém eu posso dizer que a atividade dos advogados atividade dos juízes de todos aqueles que participam da admissão da justiça em grande medida são atividades adescritivas de sentido aos textos dotados de autoridade jurídica vejam que se eu abrir um livro de processo civil do início do século XX e mesmo alguns livros de processo civil que ainda hoje circulam muitos vão dizer que a jurisdição é simplesmente a declaração de uma norma pré-existente e com significado univo e a tarefa do Giza é simplesmente com o auxílio dos métodos tradicionais da interpretação gramatical teleológico sistemático histórico chegar à resposta correta conhecer o significado posto pelo legislador do texto aquele significado que é univo é claro que se eu pensar assim Tolton Quest a norma é o objeto da interpretação do resultado é uma declaração da norma pré-existente tal qual foi posta pelo legislador e aí sim eu posso compreender o sistema do precedente como um sistema de gestão de casos meramente persuasivo o problema todo é que as coisas não são assim qualquer jurista prático qualquer pessoa que lide com os problemas do dia a dia forense sabe que os textos jurídicos e não só os jurídicos mas aqui estamos tratando dos textos jurídicos eles são dotados de equivocidade o que significa dizer que são dotados de equivocidade significa dizer que muitas vezes são ambíguos eles tem mais um significado e eu devo decidir por um desses significados vou usar um tema próprio direito tributário que durante algum tempo graçou no Supremo Tribunal Federal o que significa faturamento se eu sou do fisco eu vou dizer que faturamento é obviamente tudo que entra na lojinha se eu sou contribuinte eu vou tentar restringir o máximo possível o que é faturamento se eu estou pensando em termos tributários mas vejam se eu estou pensando do ponto de vista do que eu devo fazer para saber como me comportar como seguir a regra de direito eu devo olhar para quem devo olhar para quem decide sobre o significado daí que interpretar não é interpretar propriamente uma norma é interpretar um texto ambíguo em primeiro lugar o que significa dizer eu devo adescrever esse texto ambíguo um desses dois significados concorrentes ou é faturamento em sentido amplo ou é faturamento em sentido estrito e daí eu retiro as consequências jurídicas mas vejam para que eu chegue a essa conclusão eu tenho que conhecer significados mínimos da palavra é claro que faturamento não significa geladeira é óbvio não pode significar geladeira e também não significa cadeira mas pode significar uma coisa ou outra eu tenho que argumentar em prol de uma dessas soluções desse sentido portanto interpretar é conhecer significados argumentar sobre significados e finalmente decidir sobre significados e a partir daí eu tenho um resultado normativo é daí que eu tenho a norma isso também acontece quando os textos são complexos quando eles admitem mais um significado concorrente mas não um significado por assim dizer que é excludente do outro vou dar um exemplo poderia dar um exemplo da casa casa ou asilo inviolável casa como nós sabemos significa casa local que eu moro significa significa o meu escritório significa o quarto de hotel habitado significa o meu carro a ideia de casa está vinculada para a proteção do direito à privacidade e muitas vezes até do direito à intimidade em outras palavras eu decido autorgar esses diferentes significados ao texto a partir de uma argumentação envolvendo o direito à privacidade e portanto chegou à norma ou melhor de um texto chegou a quatro normas diferentes os textos são complexos são equívocos porque são complexos os textos também são defectíveis em outras palavras eles têm problemas de subinclusão e problemas de sobreinclusão muitas vezes o legislador o texto diz mais do que deveria dizer às vezes diz menos do que deveria dizer pegar um exemplo do processo civil um exemplo do dia a dia o código do processo civil diz que não é possível antecipar a tutela afundada na urgência quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão nada obstante nada obstante todos os dias se consegue antecipação de tutela por razões ligadas por exemplo ao direito à saúde e à irreversibilidade os textos são defectíveis isso não significa que o texto está revogado significa apenas que a interpretação do texto dá lugar a uma norma diferente à luz de argumentos que não foram sopesados pelo legislador parece que esses três exemplos eu teria dois outros já são suficientes para eu perceber que o problema de seguir o direito de reconhecer o direito vigente não é um problema que se esgota no legislador mas é um problema que envolve uma relação entre o legislador e o judiciário as normas são vagas os textos são equívocos e as normas são vagas as normas não tem colocado na testa um carimbo eu me aplico até esse grupo de casos eu não me aplico a esses grupos de casos as normas elas padecem de vagueza normativa vale dizer eu não sei qual é o alcance muitas vezes de um conjunto normativo se isso é verdade em ambos os casos eu preciso interpretar o direito para aplicá-lo em outras palavras eu preciso conhecer significados possíveis argumentar sobre esses significados e decidir sobre esses significados interpretar não é declarar uma norma preexistente interpretar é descrever sentido a um texto do qual resulta uma norma se isso que eu estou dizendo é verdade porque para não ser verdade é esse argumento que deve ser atacado e não qualquer outro um argumento de teoria do direito é esse argumento do que significa interpretar é esse é o ponto central se eu estou dizendo que a norma é o resultado da interpretação e não seu objeto então o nosso problema de segurança jurídica o nosso problema de autodeterminação das partes das pessoas que vivem em sociedade das instituições o problema da igualdade de todos perante o direito é um problema de colaboração entre o legislador e o judiciário e não se esgota no texto que obterá seu significado normativo a partir de atos interpretativos decisórios é claro que isso me coloca o problema de saber quem deve decidir por último se os textos são potencialmente equívocos se os textos são vagos é natural que durante um período exista um debate a respeito de qual é o significado que deve ser descrito aos textos qual é o alcance das normas conversando com o Fábio agora ele estava me dizendo Daniel é um caso do Supremo o Supremo decidiu com repercussão geral recurso extraordinário e a orientação é X agora nós estamos esboçando uma técnica para resolver vários casos coletivamente para mostrar que é uma distinção entre aquele precedente e o que vem se fazendo nas cortes de justiça de um modo geral veja aqui nós temos um problema mais uma vez de amadurecimento do significado do direito do alcance do direito o que eu quero dizer com isso que é absolutamente natural durante um espaço de tempo que a gente discuta perante os juíços de primeiro grau perante as cortes de justiça qual é o alcance qual é o significado dos textos e isso faz com que a gente possa pelhar para usar uma linguagem aqui de homenagem aos nossos colegas que vêm nos visitar que a gente possa pelhar um pouco a respeito de qual é o significado que deve prevalecer qual é o alcance que deve ser atribuído muito bem só que existe um momento em que eu não posso discutir do resto da vida existe um momento que alguém tem que me dizer olha esse significado é o significado que deve ser adotado a gente pode discutir aqui se livro eletrônico é livro mas depois que o Supremo decide que livro eletrônico é livro bom eu posso discutir se o livro que eu leio no iPad é livro ou só no Kindle que serve apenas para ler livro isso eu posso discutir mas eu não posso discutir se livro eletrônico é livro ou não porque é percebam que a partir daí este é o significado normativo este é o significado da constituição essa é a norma que resulta da interpretação em outras palavras alguém tem que ter competência para errar por último para descrever para descrever por último o significado normativo ou seja qual é o significado da palavra livro é o significado otorgado pelo Supremo que bom que otorgue boas razões que bom que nós todos fiquemos convencidos que é uma boa solução mas eu não sigo o precedente porque ele é bom eu não sigo o precedente pelo exemplo eu sigo o precedente porque ele encarna o valor normativo que é atribuído aos textos aos documentos dotados de autoridade jurídica em outras palavras o que eu estou dizendo é que apenas quem produz o precedente do Brasil são as Cortes Supremas é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça os TRFs os TJs geram jurisprudência uniforme discutem sobre significados que servirão a esse debate mas não geram precedentes tanto é assim tanto é assim que eu não posso alegar confiança legítima para provocar um overruling apenas para frente um prospective overruling quando eu tenho apenas jurisprudência uniforme nas Cortes de Justiça para que eu tenha confiança de que aquele significado é um significado estável que deveria ser levado em consideração eu preciso de um precedente da Corte Suprema isso me leva a terceira parte da minha exposição eu já falei 28 minutos que basicamente parte da seguinte pergunta muito bem se o sistema esboçado pelo código não serve que está vinculado a ideia de recursos repetitivos questões repetitivas como é que eu leio todos aqueles textos que permitem tutela da evidência improcedência liminar admissibilidade provimento desprovimento de recursos pelo relator inadmissibilidade de recursos especiais extraordinários dispensa de calção impossibilidade de desistência em recurso especial em recurso ordinário como é que eu leio todos esses dispositivos que estão no Código de Processo Civil na seguinte maneira como aliás paulatinamente vem afirmando o Supremo Tribunal Federal em vários lugares importantes e como vem paulatinamente afirmando o Superior Tribunal de Justiça em vários lugares importantes é bom que se diga o Supremo e o STJ são cortes de precedentes cuja justificativa é institucional julgar a partir de casos a partir de casos concretos a verdadeira tarefa não é aplicar o direito é interpretar o direito com o valor de precedente primeira premissa se isso é verdade não importa tanto a forma repetitiva isso apareceu na Justiça do STJ esses dias um julgado da Corte Especial ministro Anansi não importa tanto a forma repetitiva porque o problema é saber se eu a descrevi ou não a descrevi o sentido e se a Corte está de acordo se houve um debate justificativo sobre a questão a forma repetitiva rigorosamente não é a condição necessária para a existência de um precedente se isso é verdade também é possível aplicar o regime da não desistência de casos quando eu estou diante da possibilidade de formar um precedente independentemente de eu ter a forma repetitiva em outras palavras todas as regras de adaptação do procedimento vinculadas ao tema ao tema dos recursos repetitivos e das somas vinculantes devem ser lidas no sentido de que se aplicam quando há precedente o que é precedente? em um minuto o que é precedente o precedente pode ser compreendido a partir de três aspectos fundamentais um aspecto qualitativo um aspecto material e um aspecto funcional um aspecto qualitativo o precedente não é igual à decisão a decisão é a decisão do caso é a tutela do direito em particular o precedente é a tutela do direito em geral o precedente são as razões necessárias e suficientes que eu consigo abstrair e extrair do julgamento do caso esse é o precedente é sobre essa questão é sobre essas razões necessárias e suficientes e tem que ter havido contraditório prévio são essas questões que devem ser objeto de justificação pormenorizada e não outras que servem como obter dicta ou seja como questões analisadas de passagem que não tiveram contraditório das partes e que não tiveram justificação apropriada aspecto qualitativo do precedente existe também um aspecto material do precedente o precedente em primeiro lugar se respeita fatos quem analisa precedente analisa aspectos fáticos por isso que dizer que o supremo STJ não analisa um fato é rigorosamente algo equivocado eles analisam os fatos eles não podem rever o que a existência ou inexistência de fatos a valoração que é otorgada pela prova aos fatos no sentido de os fatos teriam ocorrido ou não ocorrido agora rigorosamente o precedente se analisa a partir de fatos ligados a casos é a partir daí que eu preciso analisar o tema do precedente aspecto material os fatos essenciais os fatos que assimilam os casos e não necessariamente que identificam os casos e por fim o precedente tem um aspecto funcional advém das cortes supremas das cortes dotadas de dizer por último qual é o significado do direito e nessa perspectiva eu posso reconhecer efeito vinculante ao precedente muito obrigado pela atenção de vocês então dando sequência ao nosso debate eu gostaria antes de continuar me pertenciar por uma omissão eu acabei de fazer uma apresentação sentimental do professor Daniel e acabei esquecendo de fazer a apresentação formal sobre o seu currículo o professor Daniel de Dier é pós-doutor para a Universidade de Pávia do direito pela URGS professor associado do direito do professor civil da graduação mestrado do direito da URGS professor visitante da faculdade de experiência de Pávia de Firenze de Gênova e claro como a gente sabe autor de diversas obras co-autor do curso do professor civil do código que a gente utiliza muito aqui no nosso estado principalmente da obra mais atual que é sobre os precedentes a gente percebeu que nos últimos anos o professor de Gênova literalmente mergulhou no tema dos precedentes a gente começou a perceber a aplicação dele a presença disso uma obra extraordinária uma referência e aí nos lindou com essa obra que já é uma referência no nosso contexto sobre o precedente então obrigado professor Daniel pela presença hoje pela disposição e pede desculpas por não ter feito a devida apresentação e passo então leitando a palavra para o professor Rodrigo Fransberg nosso colega advogado da União bastante conhecido daqueles que pretens aos quadros da AGU como um dos nossos referenciais de atuação junto aos tribunais superiores mas para aqueles que não são da AGU vou fazer a apresentação formal para o professor Rodrigo o professor Rodrigo é mestre é doutorando pela UERJ mestre em direito do estado e condição pela UERJ advogado da União é professor da escola da advocacia de aula da União é membro fundador e vice-presidente da Associação Brasileira Brasilense do processo civil membro do da UDP do Instituto Brasileiro de Direito de Pessoal Civil talvez mais conhecido fora da área da AGU o professor de estudo sobre a coisa julgada não vai ser o tema julgada hoje mas não vai faltar a oportunidade dele vir aqui falar um pouco para a gente sobre questões em torno do conflito que a conjugada pode gerar no nosso contexto mas então o professor Rodrigo passa a palavra obrigado obrigado Tadeu pelas palavras obrigado pela Marcia pelo convite acho que já deve ter sido aí sexta, sétima vez que eu vim aqui falar na escola no Rio de Janeiro do Sul é sempre muito muito bom muito legal principalmente porque eu sou gaúcho então é sempre bom rever aproveito sempre para rever a família e rever os amigos aqui na cidade porque eu só tenho moro em Brasília há mais de 20 anos mas não tenho família só eu mesmo que fico por lá quer dizer tenho minha esposa que hoje tem família e agradecer então o convite para estar aqui de novo para a gente poder falar um pouco de precedentes quero saudar o professor Mitidiero que é sem dúvida o Tadeu falou uma coisa certa ele é uma das referências no Rio Grande do Sul hoje em processo civil quando se fala em processo civil hoje acho que dois nomes vem à mente no Rio Grande do Sul que me perdoem os demais nomes imediatamente que é o professor Mitidiero e o professor Araquim que são dois grandes nomes do processo civil gaúcho claro que existem outros mas eu digo que são essas referências que a gente tem de imediato na cabeça e meu amigo Fábio que de longa jornada do processo que a gente já teve em várias cidades do Brasil falando então é um amigo de longa data e da AGU também e para começar a gente estava ali naquela salinha e aí o Mitidiero pegou e falou assim para mim o Becker vai falar sobre o que eu falei o que eu queria falar e ele me disse assim ixi então a gente vai ter um problema porque eu entendo em sentido contrário mas aí ouvindo ele falar eu não acho que ele entenda totalmente em sentido contrário não talvez a gente tenha uma divergência de premissas vou tentar explicar meu ponto de vista é que aí depois vocês tirem as conclusões que vocês quiserem mas talvez a gente tenha uma divergência de premissas mas não efetivamente do que seja um precedente eu até nem me vejo na autoridade de dizer o que é um precedente tendo em vista que o professor Mitidiero já falou mais ou menos o que se entende como precedente mas eu queria fazer só uma aproveitar para iniciar essa fala para fazer apenas um reparo não no professor mas no que vem se dizendo por aí e eu não sei se você concorda comigo muita gente tem dito em palestras aí que precedente o precedente na forma como ele foi tratado no Brasil como ele foi criado no Brasil ele não poderia ser tratado como precedente porque não há nada que o precede no sentido de que não há reiteradas decisões naquele sentido de modo a fazer com que aquilo tenha virado algo a se seguir pela reiteração de manifestações em vez de ser o que foi manifestado uma vez não sei se eu me fiz entender em relação a isso e a gente vem ouvindo muito isso em palestras e eu discordo desse ponto de fato isso pode ser que você tenha isso como a origem do sistema lá do Stereo de Sises da ideia de precedentes Biden precedentes lá dos Estados Unidos Inglaterra enfim lá ainda na época da que Inglaterra tinha um sistema em que o rei era o senhor de tudo mas a verdade é que o próprio dos Estados Unidos se a gente pegar porque o Brasil imita o sistema de precedentes dos Estados Unidos eu vou dar um exemplo que é muito claro e talvez as pessoas não tenham parado ainda para perceber isso as pessoas costumam falar assim ah, a gente tem que ver o precedente da Suprema Corte americana todo mundo fala essa frase tem que ver o precedente da Suprema Corte americana Suprema Corte vai fixar um precedente falo sempre isso quantas vezes a Suprema Corte já se manifestou sobre o tema zero exatamente o fato de ela estar julgando um tema naquele momento específico é exatamente porque ela não se manifestou ainda sobre o tema então aquilo está sendo levado pela primeira vez a ela e isso é uma premissa da Suprema Corte americana ela fala assim eu só julgo um tema uma vez claro ela pode superar ela pode fazer um distinguish e aí não seria exatamente julgar o mesmo tema ela pode fazer uma superação do precedente mas veja a gente está falando aí de superação uma coisa importante é que a Suprema Corte americana ela diz olha esse tema nunca foi decidido pela gente então vamos decidir no momento que ela decide a gente fala a Suprema Corte fixou um precedente e cadê a ideia que tem todo mundo falando de que tem que ter repetidas manifestações sobre aquilo para que se crie um precedente então eu fiz essa primeira observação para defender nesse ponto a criação pelo Código de Processo Civil de 2015 da ideia de precedente eu não vejo nenhum problema talvez a palavra semanticamente não seja melhor mas aí é uma questão de igual cumprimento de sentença e execução de título judicial obviamente a execução de título judicial é muito mais técnico do que o cumprimento de sentença mas é a palavra que se usa hoje e ficou ficou aí na boca do povo inclusive já tendo sido trazido para o código mas então essa ideia de precedente não vejo problema no Código de Processo Civil ter usado a expressão precedente para fixar uma decisão julgada pela primeira vez pelo Supremo Tribunal de Justiça ou pela primeira vez pelo Supremo Tribunal Federal ou em RDR enfim no âmbito que seja não vejo nenhum problema em relação a isso a minha crítica e o meu talvez a minha discordância em relação ao professor Mite de Edo é que eu não 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 é bem na hora boa na hora você foi o olho bordo exatamente eu acho que o Mite de Edo combinou com o pessoal lá atrás e falou assim na hora que ele for discordar desliga o microfone para a gente não ter que ouvir esse né essa maluquice que ele vai dizer não brincadeiras a parte o que eu acho de interessante em relação a precedente é que um outro jargão popular que se criou é e aí eu não eu falo jargão popular sem a técnica que o que o mitigheiro traz né ele traz a questão de forma técnica eu digo um jargão popular que se criou ah porque tem um precedente e ele vincula como assim ele vincula o que significa o precedente vincular esse é o primeiro ponto que a gente tem que partir como premissa o que significa um precedente vincular aí vamos lá o que fixa precedente o que fixa precedente vamos tratar só dos casos repetitivos para evitar qualquer para a gente tentar afunilar e evitar qualquer discussão de forma mais ampla em relação a um ou outro daqueles itens que estão lá no 927 o artigo 927 diz lá que os juízes o artigo 927 do código de processo civil diz lá os juízes e tribunais deverão ou observar ou observarão essa diferença não faz muita não vai fazer um ponto contra o que eu quero dizer então o 927 diz aí o 928 diz lá são considerados casos repetitivos recurso extraordinário repetitivo recurso especial repetitivo e IRDR então eu vou focar no 928 que é estar enquadrado no 927 então recurso especial repetitivo recurso extraordinário repetitivo IRDR que inclusive são os três pontos do nosso tema aqui estão enquadrados como casos repetitivos e estão enquadrados como precedentes para fins do 927 ou seja os juízes e tribunais observarão a partir daí se construiu e é a base normativa que o professor Montigeiro usa junto com a emenda constitucional 45 é a base normativa se construiu a ideia de que as decisões tomadas em RE e RESP repetitivo e em IRDR vinculam muito bem então se construiu essa palavra a palavra vincular não está no 927 não está no 927 ela está a palavra que está no 927 é observar observar o verbo e aqui é um parênteses uma brincadeira que o professor Leonardo Grego lá da UERJ fez naquele evento de processo civil lá em Porto de Galinhas que teve ele falou assim ele é bem crítico em relação a essa ideia de vinculação ele tem uma 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 ele faz uma crítica de vinculação bem mais forte do que essa que eu estou trazendo aqui então essa ideia de observar o professor Leonardo Grego falou assim lá em uma palestra enfim em uma roda de debates ele falou assim ele pegou se observar é o que? é o que eu tenho que tirar e ficar olhando o precedente ele fez essa brincadeira né o que que é observar? se a gente pegar um dicionário e olhar observar ele tem lá 10 sentidos e um deles um dos sentidos de observar é obedecer os outros 9 não são sentidos que levam a alguma coisa que o código queira dizer eu imagino que o código por óbvio não quis dizer que os precedentes devem ser observados do tipo eles devem ser lidos e pronto que é o sentido clássico de observar muito bem mas eu queria aproveitar para fazer também uma interpretação de um outro verbo que é utilizado aqui que é o verbo vincular o que é vincular? vincular é estar ligado a estar ligado a dou um exemplo aqui acho que todo mundo já estudou direito administrativo alguma vez e a gente tem administração pública administração direta e os órgãos vinculados então você tem lá uma agência reguladora que ela é vinculada a um ministério certo? mas ela não se submete àquele ministério mas ela é vinculada ao ministério pois bem então os juízes e tribunais estão vinculados aos precedentes é o que se diz e a partir de uma interpretação de observar muito bem então eu fiz essa primeira base essa primeira análise da base normativa para a gente fazer agora o nosso segundo degrau da escada qual é? é que se a gente pegar os artigos que tratam do recurso especial repetitivo do recurso extraordinário repetitivo que é um capítulo específico no no código e se a gente pegar os artigos que tratam do IRDR eles não usam a expressão vincular não usam mas olha que interessante a expressão vincular está no código ela está no código no incidente de assunção de competência no incidente de assunção de competência está escrito lá a decisão no incidente de assunção de competência vincula os demais juízes então vejam por que eu estou trazendo todas essas essas explicações? para a gente ver que a minha crítica e foi como eu disse muito rapidamente ali para o mitinheiro ali na sala eu falei a minha crítica é a forma como o código de processo civil tratou tratou de um tema que para mim é relevantíssimo que é o sistema de precedentes o código de processo civil infelizmente não trouxe a interpretação que eu acho que eu tinha que ter que é a interpretação que eu imagino que deveria ter que para mim é igual a do profissional ente de dia aí sim eu queria que fosse essa interpretação por isso que eu disse que eu não discordo dele totalmente eu discordo apenas no ponto que para mim o código de processo civil não trouxe essa interpretação infelizmente essa é a realidade infelizmente não trouxe ele usou palavras vagas e aí eu até anotei aqui enquanto ele falava eu anotei algumas algumas coisas que ele falou que eu achei interessantes e uma delas é a questão de que o nosso código tem textos defectíveis e que a gente pode extrair interpretações e aí se extraiu a interpretação de que observar é vincular e que porque a gente tem que fazer uma dupla interpretação e que vincular é não só não só estar ligado a mas é ter a obrigatoriedade dele então a gente faz dupla interpretação para chegar à ideia de que precedente vincula no sentido que o juiz tem que obedecer quando na verdade na minha concepção o código não fez isso e eu vou dar agora mais uma prova de que para mim o código errou mais uma vez e deixou uma lacuna muito grande para impedir essa vinculação quando a gente está falando lá da vinculação aí pergunto por que você acha que o precedente é vinculante aí muita gente responde é vinculante porque a lei diz que é aí eu digo bom a lei não diz você interpreta que ela diga ok aí você pergunta você tem alguma outra razão para dizer que é vinculante aí algumas pessoas dizem que é vinculante por consequência ou um consequencialismo vinculante qual? ela é vinculante porque se o juiz não obedecer tem uma medida contra essa desobediência do juiz que é a reclamação então assim ou o juiz obedece ou cabe reclamação que não é recurso mas é uma medida a ser utilizada contra o juiz que não obedece e aí eu vou eu vou retarguir aqui e vou dizer o seguinte cabe reclamação para o juiz que desobedecer em algumas hipóteses vou dar um exemplo se o superior do tribunal de justiça fixar hoje uma tese num recurso especial repetitivo o juiz de primeira instância a meu ver de acordo com a extração do código ele não está vinculado queria que tivesse de acordo com o código queria que tivesse daqui a pouco eu passo para a segunda parte que aí eu acho que o mitinheiro não vai ter mais o infarto que ele está querendo ter aqui do meu lado ele vai ficar melhor mas a primeira primeira parte acho que da extração do código não tem essa vinculação e vou dar um exemplo está no código se o juiz de primeira instância hoje pegar um caso semelhante àquele que o superior do tribunal de justiça decidiu em recurso especial repetitivo e decidir de forma contrária não cabe reclamação não cabe reclamação quando é que vai caber a reclamação? só depois que for esgotada a instância ordinária é o artigo 988 do código do processo civil aquela redação a contrária do senso do artigo 988 infelizmente ficou uma redação a contrária do senso não sei por que não colocar uma redação direta mas eles preferiram a contrária do senso então assim o precedente vincula para fins de cabimento de reclamação só depois que o tribunal mantiver a decisão do juiz contrariamente ao precedente esgotadas as instâncias ordinárias aí cabe a reclamação a gente sabe o porquê que foi incluído esse dispositivo naquela aquela reforma antes de entrar em vigor o código já conseguiu se superar ele foi reformado antes de entrar em vigor em 2016 em janeiro de 2016 mas enfim pouco importa agora as razões pouco importa é que está lá então não cabe direto a gente sempre fala mas o juiz tem que respeitar a decisão no recurso especial repetitivo é uma coisa o juiz está vinculado àquela decisão e é obrigado a seguir aquilo que está lá não por que não porque qual é a sanção e não é a sanção punitiva que eu estou falando mas qual é a sanção para o descumprimento nenhuma não há essa sanção porque nem reclamação cabe o que cabe o que cabe obviamente é a apelação para que o tribunal reveja aquilo mas veja uma sanção na na sepsoclástica de sanção ou seja a consequência da norma não tem não tem isso infelizmente não tem agora eu quero fazer uma pausa aqui uma pausa não uma parada aqui e ir para o segundo ponto o segundo ponto é ah mas nos Estados Unidos eu estou fazendo essa comparação aqui viu porque é o que muita gente diz nas conversas é mas nos Estados Unidos não precisa de sanção não precisa de nada e o juiz e os juízes seguem as decisões das cortes superiores e sobretudo da suprema corte americana isso é verdade só que esse processo nos Estados Unidos que é um processo que copiado na Inglaterra que colonizou os Estados Unidos e que foi difundido pelo direito do comum law esse processo é um processo que durou anos esse processo é um processo que vem estabelecendo desde o século XVIII século XIX enfim e aí a gente vai até que a gente chegasse muito antes mas eu estou colocando aqui mais recentemente até que a gente chegasse hoje nessa ideia cultural de se seguir os precedentes que eu particularmente acho excelente acho que faz muito bem para a previsibilidade da justiça e faz muito bem para a segurança jurídica que foram duas palavras que o o o Mitijero utilizou não usou previsibilidade mas usou uma palavra que significava a mesma coisa e eu acho que isso faz muito bem e é um sistema que funciona agora eu vou fazer uma pergunta para vocês qual é a pena ou qual é a sanção lato senso para um juiz que não seguir um precedente de uma corte superior nos Estados Unidos vocês têm alguma ideia? não existe não existe uma vez eu estava vendo uma entrevista com um juiz americano lá nos Estados Unidos existe um CNJ não é CNJ não tem a mesma a mesma a mesma concepção mas para o fim da nossa do nosso conversa aqui é um CNJ é um órgão que administra a justiça e que funciona como corrigidoria também e uma vez eu estava vendo uma entrevista de um juiz lá e ele dizia assim e a pergunta que fizeram para ele foi o que acontece se um juiz não seguia os precedentes ou os Biden precedentes do direito norte-americano e ele respondeu nada e aí ele dividiu a resposta a primeira resposta dele foi nada porque ele não vai fazer isso então veja como é cultural isso ele não vai fazer mas existe obviamente são 300 milhões de habitantes 300 e poucos milhões de habitantes não sei quantos mil juízes existe aqueles que fazem e aí ele dizia mesmo esses que fazem não acontece nada não acontece nada o máximo que acontece o máximo que acontece é se instaurar um procedimento para perguntar o porquê ele não está seguindo aquele precedente mas até hoje a resposta dele até hoje no no judiciário norte-americano não há um caso de juiz punido por não seguir precedente veja eu estou falando de uma causa grave que é punição por não seguir precedente que nem se fala no Brasil no Brasil não existe isso eu estou usando o máximo extremo para mostrar que nem isso força um sistema como o norte-americano a ser vinculado a fazer com que os juízes fiquem vinculados a um precedente então o que acontece se o juiz não segue o precedente está dizendo nada nunca existiu uma punição para juízes nesse sentido ele já na entrevista dele dizia mas já existiu sim chamar o juiz para conversar para perguntar porque ele não está seguindo o precedente e aí sempre tem assim como tem na AGU eu sempre gosto de falar que sempre tem na AGU para não dizer que eu estou falando só do judiciário mas como tem na AGU sempre tem aquele cara que é contra tudo e contra todos e que resolve ser o diferentão da sua carreira então tem tem um juiz que não queria aplicar nunca o precedente porque ele dizia que estava errado a Suprema Corte entendeu errado eu não vou aplicar e mesmo assim não havia não havia nenhum tipo de punição e não havia nenhuma não havia o que fazer a não ser aguardar que a decisão dele fosse reformada pelo tribunal competente em relação àquilo pois bem eu fiz essa consideração em relação aos Estados Unidos para mostrar que lá o sistema deles funciona muito melhor que o nosso em relação a essa entre aspas vinculação porque culturalmente eles entendem que segurança jurídica e previsibilidade são dois aspectos fundamentais num sistema jurídico coisa que infelizmente no Brasil a gente não conseguiu ver é bem verdade que com o novo código com todos esses debates que a gente tem o professor o professor o professor o Fábio também está lançando um livro nesse sentido tudo isso vai contribuir para que a gente abra a cabeça dos juízes e para que haja uma concepção de que os precedentes devem ser seguidos e que a gente possa fazer com que eles funcionem como uma orientação como uma previsão e como uma segurança para o judicionário isso é excelente eu acho que é importante a minha crítica é que não conseguimos fazer com que a norma dissesse isso não conseguimos fazer com que a norma dissesse isso acho até que a norma poderia ter avançado acho que ela poderia ter sido mais enfática aí você vai me perguntar mas o que você queria já me perguntaram isso quando a gente conversa mas o que você queria você queria que a norma dissesse lá se você não seguiu o precedente você vai preso você queria isso não, não queria isso óbvio que eu não queria mas eu acho que por exemplo a expressão vincular poderia ter sido utilizada porque ela foi no incidente de assunção de competência mas a gente preferiu o verbo observar do 927 segundo a reclamação que cabe só depois de esgotadas as instâncias ordinárias poderia ter sido mantida já de primeira instância por que que não mantiveram e aí vem a justificativa exatamente olha como as coisas se encaixam por que que não mantiveram essa reclamação exatamente porque não temos no país ainda uma mentalidade e uma cabeça de que o precedente deve ser seguido porque se nós tivéssemos essa mentalidade e essa cabeça seriam muito poucos ou quase nenhum os casos em que os juízes não seguiriam o precedente isso significaria muito poucas ou quase nenhuma reclamação em relação a isso o problema é que como no nosso país a gente sabe que tem muita gente que não gosta de seguir precedente porque diz ah porque eu tenho independência pra julgar e eu julgo conforme a minha consciência e tudo mais por conta disso o que que se fez falaram assim bom como a nossa mentalidade é essa não é a mentalidade americana vai chover juiz descumprindo o precedente e vai chover reclamação nos tribunais superiores então a gente precisa de um filtro e aí qual foi o filtro que fizeram não o filtro que a gente fez foi vamos esperar ver se o tribunal confirma esse precedente esse desculpa essa decisão contrária ao precedente e se o tribunal confirmar aí cabe a reclamação então nosso sistema falou mais ou menos o seguinte juiz você pode descumprir o precedente mas se você descumprir o precedente o teu tribunal tem que te corrigir se o teu tribunal não te corrigir aí nós aqui em cima que fixamos o precedente é que vamos te corrigir quando na verdade pra mim isso só foi criado por conta da nossa mentalidade de não termos um sistema que ainda pense em vinculação de precedentes e por isso que pode parecer pouco que eu estou falando mas eu acho que a utilização da expressão vinculação ou deverão ser seguidos enfim alguma expressão que desse uma conotação muito mais radical talvez fosse melhor ainda que a gente não prevesse sanção que eu acho que não tem que ter sanção óbvia não tem que ter não estou aqui defendendo isso de forma alguma mas eu acho que a gente poderia ter se utilizado de alguma forma muito mais explícita porque o que a gente tem que fazer hoje é interpretar a norma por conta dessa nossa falta de cultura e agora vem o terceiro ponto do que eu quero dizer depois de fazer todas essas observações a terceira a terceira parte nem sei quanto tempo eu já estou falando 30 minutos estou há 30 minutos falando esse monte de coisa o Tijero está pensando ele e o Fábio eles estão pensando assim cara não é possível o cara está há 30 minutos defendendo uma coisa que não é o terceiro ponto não acho como eu falei que a norma diga que é vinculante já disse isso não acho que sejam efetivamente vinculantes porque o juiz pode discordar e enfim faz parte do que ele entende como independência porém entendo que sim a cultura deve ser de pensar que é vinculante não sei se vocês conseguem compreender o alcance que eu quero chegar aqui a norma não diz isso o legislador não disse isso o sistema não ofereceu respostas suficientes a isso mas eu acho que cabe a nós os aplicadores do direito lá do censo advogados da união procuradores federais procuradores da fazenda juízes membros do ministério público advogados privados pensarmos no sistema de forma a nos adequarmos aquilo que é dito pelas cortes superiores em relação a fixação de precedentes ou obviamente pelos tribunais de segundo grau quando a gente fala de IRDR aqui eu já faço um parênteses eu sou daqueles mais radicais que entende que não cabe IRDR em tribunal superior só cabe em tribunal de segunda instância fecha parênteses então a gente tem que pensar no sistema de forma a falar pô mas ainda que a norma não diga isso ainda que isso não seja extraído da norma ainda que não esteja lá vamos fazer vamos dar uma previsibilidade para o jurisdicionado não é possível gente com todo respeito não é possível que o cara que entre com a ação na primeira vara absolutamente idêntica ao cara que entre com a ação na segunda vara tenha respostas distintas porque um juiz pensa uma coisa e o outro juiz pensa uma coisa será que esse é um sentimento de justiça a justiça está na cabeça do juiz precisa da justiça dar aquilo que a parte teria num mundo utópico em que nada fosse conflitado não é possível eu ouvi e eu estou eu ouvi e aqui vários podem ter ouvido porque a sessão é pública no superior tribunal de justiça há um ministro que diz eu não estou vinculado a precedentes essa frase dele eu estou vinculado à minha consciência eu preciso fazer o justo não estou nem aí porque o supremo tribunal federal disse então veja gente como que eu vou dizer que a norma se o ministro pode superior ao tribunal de justiça que faz a jurisprudência que faz que monta que julga o precedente ele diz que não está vinculado a um precedente aí você vai falar tudo bem mas ele está fora está mas é para mostrar que ele não tem essa concepção de que ele está vinculado ele não tem essa concepção e não tem essa concepção porque nós nosso sistema ainda não criou essa concepção se você perguntar para um juiz de uma suprema corte de algum estado americano que funciona como nossos tribunais de justiça ou para um para um juiz de um dos não sei como é que eu vou traduzir isso aqui mas enfim lá eles tem uns tribunais de federais que funcionam vai muito parecido com o nosso TRF mas não é exatamente isso mas enfim você vai perguntar para um desses juízes ou para um desses embargadores ou lá nos Estados Unidos também não é nome mas enfim você perguntar para eles eles vão falar assim cara eu posso até não seguir mas eu estou vinculado eu posso não seguir porque discorda enfim tal 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 ele vai dar uma justificativa enorme mas ele vai falar eu estou vinculado eu tenho que seguir mas posso não seguir enfim ele vai fazer uma argumentação para dizer que no fim das contas ele está vinculado e ele deve seguir o nosso o nosso judiciário pensa o contrário é bem verdade que não é a regra mas ele está a gente tem um expoente que diz não eu não tenho que seguir o Supremo Tribunal Federal ou então segue mas segue dizendo assim ah eu penso isso e segue bom pelo menos segue nesse caso pelo menos ele segue e dá a previsibilidade para o jurisdicionado pior se não seguir mas enfim diz isso então vejam o problema que eu estou trazendo de precedentes aqui é que nós temos hoje um sistema de precedentes isso nós temos eu não tenho dúvida em relação a isso que eu acho um sistema muito bom com algumas falhas uma delas até vou deixar só aqui vou só lançar a pulga para ficar atrás da orelha de vocês eu falei no evento lá da o evento que foi organizado você estava lá também eu falei exatamente sobre esse problema que eu acho o nosso problema do sistema de precedentes é não existe quórum qualificado para formação de precedentes um precedente pode ser formado por 4 a 3 4 a 3 é o mínimo por 4 a 3 pode ser firmado um precedente numa turma que teria que ter 10 3 faltaram pode ser formado por 4 a 3 e você vincula aquilo na nossa vinculação você vincula aquilo para o país inteiro todo mundo tem que seguir então você vê esse é um problema que eu acho que a gente tem ainda no nosso sistema de precedentes mas enfim só lancei a ideia aqui para que vocês pensem depois sobre isso mas eu acho que o sistema é bom é um sistema que tem tudo para ganhar corpo mas depende muito depende muito da gente depende muito dos aplicadores do direito depende muito da AGU em não recorrer quando já há precedente porque é um sinal que a gente está dando olha a precedente é a AGU que é a maior instituição de advocacia estatal no país talvez como diz a nossa antiga procuradora-geral da União acho que a doutora Hélia vai lembrar o Tadeu vai lembrar a Marcia vai lembrar ela dizia nós somos o maior escritório de advocacia do país e acho que isso tem que partir também da gente a gente tem que realmente falar assim olha tem precedente não vamos ficar recorrendo por que a gente vai recorrer? se a gente vai recorrer a gente está dizendo em outras palavras que a gente também não está vinculado ao precedente apesar de não estar porque a gente não faz parte do esqueleto jurisdicional mas a gente tem que mostrar também por isso existem as nossas súmulas internas por isso que existem as nossas orientações que é pra gente tentar seguir aqueles precedentes e a mesma ideia é em relação aos membros do Ministério Público aos próprios advogados privados eu acho que isso tudo é importante e aí sobretudo e principalmente os juízes que eu acho que tem que se formar essa cultura de olha existe um precedente eles fixaram orientação eles estão acima da gente em termos de competência eles não são maiores não são menores eles têm uma competência maior que a nossa eles respondem por um espectro de territorialidade maior que o nosso enfim eles têm uma hierarquia eles não gostam dessa palavra mas eles têm a hierarquia então vamos respeitar isso vamos entender que aquilo foi feito exatamente pra resolver o problema no país então resumindo eu acho que talvez posso dizer que eu concordo contigo em alguma parte mas discordo talvez no extrato normativo das palavras que compõem a nossa lei mas concordo no sentido de que eu acho que os precedentes são fundamentais e a gente tem que sim eles existem e a gente tem que sim respeitá-los e fazer com que o sistema se torne um sistema mais próximo do que o que é hoje o sistema norte-americano o sistema inglês a BN21 que vai conseguir ser igual por razões óbvias mas que a gente consiga se aproximar muito mais nessa questão de respeitabilidade muito obrigado e mais uma vez agradeço o convite da escola bem então dando continuidade gostaria necessariamente agradecer ao senhor Rodrigo Becker pela exposição e partir pela disposição de ir até aqui apresentar essa palestra essa excelente palestra é sempre muito bom pra gente receber os colegas de outros estados não só pela integração mas a gente pode poder ouvi-los ter esse diálogo ter essa presença muito obrigado professor Rodrigo por vir até aqui e passo então a palavra agora ao professor Fábio Vitor da Fonte Monerrat também é bastante conhecido aqui no nome da escola pelo trabalho no ativismo que eu dei na escola de São Paulo na AGU de São Paulo e também na coordenação nacional do processo civil da escola da AGU o professor Fábio ele é doutorando mestre especialista em processo civil pela PUC-SP uma das escolas referentes que nós temos no centro de excelência no processo civil e também é autor de uma obra já clássica na nossa luta que é a introdução ao estudo do gênero pessoal civil desde a saída com uma licença na quarta edição então passo a palavra obrigado meu caro eu gostaria de em primeiro lugar dar muito boa tarde a todos meus colegas de mesa meus diretos amigos professores processualistas que eu admiro agradecer a minha querida amiga doutora Márcia pelo convite é um prazer estar de volta aqui estava até calculando se a última vez que eu vi que eu estive aqui foi 2016 ou 2017 foi 2017 foi 2017 e antes disso fomos enfim efetivamente parceiros colegas mesmo na medida que eu era o diretor da escola em São Paulo e doutora Márcia diretor aqui na quarta região além do desafio de conduzir a capacitação de processo civil né e em todos os estados da quarta região a minha parceira de sempre foi a doutora Márcia estar aqui e rever é sempre um prazer como também é um prazer rever e ouvir o professor Daniel Tigueiro o meu amigo Rodrigo Becker e eu confesso que como eu já sabia que eu ia ser o último a falar eu ia tratar basicamente daquilo que está ali dos impactos na atuação do advogado público e eu vou tentar tratar disso na medida que possível do meio para o final mas as discussões elas foram tão interessantes e os pontos tantos os pontos tocados pelo Daniel quanto os pontos tocados pelo Becker foram tão interessantes que eu dei uma improvisada que vocês me permitam para fazer alguns comentários tanto no que tange a concordâncias quanto discordâncias e esse tema especificamente é um tema que ele me toca muito e eu confesso assim que nos últimos dois meses ele literalmente vem me deixado sem dormir literalmente por quê? porque ontem na madrugada de enfim foi hoje tecnicamente eu mandei o meu livro sobre esse tema chamado técnicas de formação e aplicação de súmulas e precedentes e pulantes para Saraiva então é um ato de coragem você clicar lá e mandar é indo word tem aquele que você salva em pdf que é mais mas é um ato de coragem você mandar obviamente vai passar por todas as elisões possíveis mas é algo que vem realmente literalmente tirando meu sono e mexendo um pouco comigo e a fala do Daniel logo do início já me deixou um pouco tranquilo porque eu até procurei aqui no e-mail e eu resolvi duas coisas nesse livro já na introdução primeiro que eu dei nome para a introdução geralmente introdução eu chamo de introdução dá nome para os capítulos eu já dei um nome para a introdução não sei se vai passar lá pelo crivo editorial etc e ainda é possível dividir a introdução em quatro partes mais ou menos em alguma medida como foi dividido aqui as exposições e a tranquilidade que a autoridade da doutrina do Daniel Mitimiro me passa é que pelo que ele falou eu chamei a introdução de ambiguidade normativa e função judicial da divergência à uniformização que é uma forma que o Daniel também costuma dar subtítulos da persuasão à vinculação das Cortes Supremas me escapou agora mas também tem um subtítulo nesse sentido então eu chamei a ambiguidade normativa que é um dado por essas questões pelo fato da norma trabalhar com princípio pelo fato da norma trabalhar com conceitos jurídicos determinados e pelo fato que palavras mais precisas possíveis podem admitir a depender do contexto outros sentidos pega a palavra casa que o professor Daniel aferiu uma série de sentidos em outro contexto se a gente está conversando você mora em casa ou em apartamento o sentido aí obviamente talvez não jurídico mas o sentido da palavra casa nesse contexto é para se opor a uma outra forma de moradia enfim vertical apartamento e se a gente for mais além casa de botão é um enfim é um sentido possível atribuir a palavra e isso o direito tem um valor muito grande o direito não tem outro ferramental que não seja a palavra pelo menos por enquanto em questão da tecnologia e o subtítulo da primeira parte da introdução justamente atividade jurisdicional e criação do direito ou seja a jurisprudência como um fenômeno de redução de ambiguidades é a ideia de que para além do caso concreto é função do judiciário produzir normas se exercer ou no exercício de sua atividade cotidiana se preocupar também em produzir norma e ser fiel às normas que ele já produziu e é por isso é aí que vem o novo código de processo civil na minha no meu modo de ver pelo menos de uma maneira enfim bastante coerente e frontalmente disposta a frontalmente combater a caótica divergência que vivíamos se tem uma coisa que o código é dá pra afirmar que o código de 15 é é que ele é frontal direto e textualmente contrário à divergência ele reconhece o fato de vivermos em uma caótica gigantesca porém intolerável divergência ele reconhece que isso é natural mas ele textual e frontalmente quer combater para dizer o seguinte logo na abertura do 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 capítulo da ordem dos processos tribunais e dos veículos de impugnação mas ele não fala ele não abre falando de apelação ele não abre falando de agravo ele fala de jurisprudência a primeira oração do CPC atual para os tribunais é os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência criando isso que eu chamo de um dever de uniformização e a rebote disso uma série de outros deveres tal como estabilidade integridade coerência e até formalização se nós formos parar para pensar o código ele não quer essa jurisprudência vamos dizer assim constatada pesquisada ele quer uma jurisprudência formalmente enunciada é essa que ele valoriza portanto é nesse contexto que essa discussão aqui se coloca meus caros é partindo dessa premissa com a qual eu obviamente concordo com o professor Daniel dessa função criativa e uniformizadora esclarecedora que a jurisdição possui em relação a norma legislada são funções diferentes e complementares uma coisa é norma geral abstrata fruto de vontade política outra coisa é uma norma que pode ser generalizada a partir de aplicação ao caso concreto há uma relação de complementariedade e eu diria mais de refinamento entre atividade jurisdicional e atividade legislativa e é óbvio que isso tem de ser minimamente uniforme e coerente e é isso que o código diz já no 926 discordo em alguma medida do professor Daniel não exatamente por não entender a ideia muito boa ou até melhor que a do código eu discordo simplesmente da leitura que eu faço do código na medida em que o professor Daniel Bitingueira ele trata da exclusividade dos tribunais superiores em criar esses precedentes isso foi pelo menos o que eu extraí da fala e da sua própria obra eu posso até achar isso melhor eu posso até eu confesso que talvez eu até pensasse assim antes do CPC de 15 talvez eu nunca tenha parado para pensar na força eventual vinculante dos precedentes tribunais de segundo grau e a primeira vez que eu vi o CPC de 15 nesse contexto que eu vou falar eu até pensei poxa mas não vai dar certo na justiça federal não vai dar certo e hoje eu estou trabalhando com o IRDR na justiça federal começando pelo menos e eu quero crer que em alguma medida vai dar certo mas o fato é que a opção do nosso código de processo de 15 inevitavelmente foi atribuir também aos tribunais de segundo grau esse dever de uniformizar e formalizar o entendimento uniforme e atribuir a estes aqui eu vou discordar do Becker mais pra frente atribuir a estes precedentes também um dever de obrigatória observância essa é uma realidade ou seja quando o código diz que os tribunais devem instaurar o IRDR no 976 os pressupostos lá colocados que não vem aqui o caso e no 985 diz que julgado o incidente os juízes e demais outros para os tribunais aplicarão ele está dizendo olha existe precedente vinculante dentro daquela região ou estado produzido por tribunal de segundo grau eu resolvo isso e tento chegar perto daquilo que eu coloquei aqui como uma ideia talvez melhor do que a do é do código porém não é do código por uma hierarquia entre os precedentes por uma análise hierárquica que a gente precisa fazer entre os precedentes que vai seguir basicamente a hierarquia dos tribunais então óbvio que se houver um precedente do superior tribunal de justiça sobre a matéria o precedente do TJ ou do TRF ele simplesmente não se coloca da mesma forma que se houver um precedente supremo do tribunal federal ele hierarquicamente se sobrepõe mesmo ao do STJ tribunal de segundo grau eles falam maior prova disso é que o RE e RESP contra acordos que julgam o IRDR tem efeito automático tem efeito pensivo automático como quem diz olha nem começa a aplicar isso aqui que vai precisar ser confirmado pelo STJ porém sobretudo no âmbito da justiça dos estados pelo menos dos estados é muito provável é bastante possível que o tema não chegue nos tribunais superiores e aquele tribunal de segundo grau terá formado o precedente vinculante na quarta-feira passada uma juíza na aula de doutorado lá na PUC-SP regiência professor Nelson Nery uma juíza do estado do Mato Grosso tem um exemplo em que o TJ do Mato Grosso julgou a questão de competência de fazenda pública se era do juizado ou se era da vara da fazenda pública pacificou a questão no sentido que era do juizado ninguém apresentou recurso especial ou extraordinário sobre o tema e o precedente está sendo aplicado nos termos daquele precedente do tribunal de segundo grau está havendo lá a redistribuição do processo a anulação ou convalidação das decisões conforme o caso e o nosso código na minha leitura ele deixa isso muito claro não só por causa do IRDR mas também sobre o incidente de assunção de competência questões relevantes ainda que não repetitivas podem ser avocadas pelo colegiado maior submetidas a um procedimento melhor qualificado por isso contraditório publicidade razoável duração motivação e produzir o precedente a ser observado pelos órgãos fracionários e pelos juízes de primeiro grau até pelo menos que haja um pronunciamento do STJ ou do STF em sentido contrário ou pelo menos haja pendência de recurso nesse sentido enquanto não pendente impera não vou usar o meu acho que não vou usar o meu qualquer coisa depois eu pergunto impera o precedente do tribunal de segundo grau ainda que assim vejam da leitura que a gente faça da categoria dogmática cortes superiores ou cortes supremas e da própria constituição federal é dela é a elas que a constituição atribui o papel de uniformizar a interpretação e aplicação do direito o nosso código a reboque disso ou espelhado nisso atribuiu em uma porção territorial menor essa capacidade também para os tribunais de segundo grau então essa é uma observação talvez não seja como eu disse a melhor mas foi na minha leitura a opção do código outra questão para fechar isso que eu poderia falar sobre o sistema de precedente do código que não é nem um foco central aqui eu não sei mas controla o meu tempo aí é é uma outra questão essa não foi colocada aqui na mesa mais diretamente mas é objeto de preocupação dos estudos de ambos os professores é quais são os pronunciamentos vinculantes né em primeiro lugar o Daniel colocou muito bem não só não são apenas os precedentes o código pelo menos eu não sei se você atribui essa carga vinculante também mas o código trabalha com a outra categoria de pronunciamento muito diferente até do ponto de vista textual estrutural do precedente que é a súmula que a súmula não é um julgado a súmula não surge de um caso a súmula é o extrato na minha leitura conceitual da súmula um retrato da jurisprudência do tribunal portanto já existe e quando o código arrola os pronunciamentos subordinados ao capte deverão ou os juízes e tribunais observarão eu já leio deverão observar mas aí é falha observarão ele arrola no mesmo dispositivo nos cinco incisos do O2-7 provimentos com natureza jurídica totalmente diferentes ações de controle concentrados que pode ter a função de retirar uma norma do mundo jurídico vejam ou dar uma interpretação conforme a constituição e é isso que vincula talvez muito mais no dispositivo do que no próprio fundamentação precedentes propriamente ditos que julgam o caso a pensão da dona Maria está sendo julgada ali tem um dispositivo que fala da pensão dela e que na fundamentação há uma abstração e é ali que está o precedente e eu tenho até uma outra estrutura de pronunciamento que é a súmula que se ocupa em um procedimento específico não regulado pelo código e sim pelo regimento interno dos tribunais em resumir em retratar a essência da jurisprudência pacífica ou dominante está tudo isso subordinado ao mesmo cáptico mas são coisas bastante diferentes cuja diferença conceitual de tipologia a gente não vai fazer aqui mas de toda sorte há no sistema do código uma opção em se distribuir a competência para formar pronunciamentos provimentos vinculantes a todos os tribunais não só os superiores e há uma oferta bastante grande e heterogênea de ferramentais de tipos de decisão capazes de gerar essa pacificação em um primeiro momento e a uniformização desculpe essa uniformização que é a pacificação em um primeiro momento e a vinculação em um segundo momento e aí eu já entro na questão levantada pelo professor Rodrigo Becker meu amigo que nesse aspecto a gente discorda não tem problema porque uma outra preocupação que eu chego na introdução desse livro que eu mandei ontem já está na parte final eu acho que é a parte 3 da introdução eu falo assim poxa vida na parte 1 eu falei que é papel da jurisdição reduzir as ambiguidades na parte 2 eu falei que o código foi o que eu acabei de falar que o código manda determina isso exorta aos tribunais uniformizarem aí eu cheguei a seguinte questão se o código tem essa preocupação toda de reconhecer a capacidade e a necessidade do judiciário reduzir as ambiguidades se o código tem a preocupação de construir instrumentais procedimentos para isso depois que estiver tudo pronto o juiz pode desobedecer é um dado indiferente é um dado meramente persuasivo o juiz no ponto do ponto de vista ontológico no mundo do ser o juiz pode falar isso da STJ do Supremo do primeiro grau pode falar assim eu não sigo nenhum precedente isso acontece a questão é deontológica está certo ou errado ou melhor está de acordo ou isso viola o direito e é aí Becker que eu tenho e eu sei que uma posição hiper respeitável dentre outras pessoas não preciso dizer mais nada da minha orientadora e mestre desde 2006 a professora Tereza Rudalvini que vincula em alguma medida o cabimento da reclamação a categorização de um determinado pronunciamento como vinculante ou não e eu com todo respeito e venas que todos que defendem essa posição merecem vejam eu não vejo nenhuma relação entre as duas coisas uma coisa são os comandos normativos a estrutura do sistema que se preocupa em dizer quais são os pronunciamentos que tem de ser obedecidos outra coisa outra coisa são os ferramentais do sistema que atribuem ou que disciplinam qual a consequência caso essa obediência não aconteça caso a desobediência ocorra o que eu quero dizer por isso eu quero dizer se pouco importa se cabe reclamação se cabe apelação se cabe agravo se cabe recisória pouco importa como eu vou atacar para eu dizer se a decisão é vinculante ou não eu só preciso chegar à seguinte conclusão desobedecido o tal pronunciamento essa decisão está errada e ela precisa ser caçada qual o mecanismo? não interessa pode ser uma simples edição pode ser por impara e declaração precisa ser uma via séria diretamente ligada ao tribunal superior autor do precedente não, não precisa com isso eu desassocio o rol de pronunciamentos vinculantes do cabimento de reclamação de qualquer outro tipo de meio qual é o rol do pronunciamento vinculante? da minha leitura dentro do sistema do código muito simples o rol do artigo 927 é lá que o código tipifica tipifica quais são os pronunciamentos vinculantes se o tribunal quiser vincular os seus órgãos e os juízes subordinados ele tem que se valer se valer de um daqueles instrumentos na minha opinião é simples assim se a gente começar a aumentar e fazer interpretação extensiva fazer interpretação analógica enfim a gente corre um sério risco de quebrar um sistema que na minha leitura é um sistema tipificado como é o tributário como é o o direito penal vocês perguntaram pra mim poxa Fábio mas o órgão especial do STJ julga um embargo de divergência pelo seu órgão máximo não vincula não está ali dentro expressamente pelo menos do artigo 927 a não ser se eu encaixo no 927-5 que é uma causa mais aberta pronunciamento de plenário é mais aberto mas eu preciso registrar e essa foi uma das dúvidas que eu ainda tenho enfim eu precisei me posicionar ontem porque eu tinha que mandar o livro mas além ou ao lado desta tipificação é preciso que se diga que todos os pronunciamentos tipificados tem um procedimento especial de produção então pode até ser a atenção da dona Maria mas ela será afetada e no processo dela haverá uma ampliação da publicidade do contraditório haverá admissão de amicus curi a realização de audiências públicas a motivação de ter que abranger todos os argumentos não apenas os das partes então se a gente olha para o procedimento de edição ou produção de decisões encontrando concentrado inciso 1 927 2 súmula vinculante 3 assunção de competência IRDR julgamento de recurso especial extraordinário repetitivo todos estes todos estes eles tem um procedimento em que são maximizados estes princípios então quando a gente chega lá no inciso 5 ou em outros pronunciamentos que que são do plenário que parecem poxa retratar tem que se preocupar mas peraí e o procedimento de produção destes foi preocupado ou a STJ ali no anorio ocasional ouviu as partes e foi embora essa preocupação do Becker era muito interessante precisaria levar em consideração não está na lei mas é uma preocupação do coro é uma preocupação muito interessante ouvi o Becker falando pela primeira vez em Brasília ainda não não sentei para para aprofundar esse estudo especificamente agora sobre o seu desejo faz um desejo né de código que tivesse usado a expressão com o verbo vincular eu quero crer que dá para contornar porque o código usa o verbo observar o que é observar e aí quando eu leio o artigo primeiro do código e o primeiro livro é de introdução então essa parte de normas fundamentais foi a primeira coisa que eu me dediquei mais profundamente depois do novo CPC o livro a primeira edição do 2015 ele nasce junto com o CPC praticamente na vacaço ali e tal e o artigo primeiro do código fala o seguinte em uma quebra de paradigma pelo menos do ponto de vista simbólico histórico o artigo primeiro do código 73 dizia os tribunais os juízes exercerão a jurisdição em todo o território nacional nos termos desse código o cara olha nos termos desse código e a constituição não né 73 não precisa o artigo primeiro do CPC de 15 primeiro coloca o código no lugar dele o processo civil será ordenado disciplinado e interpretado nos termos das normas fundamentais e valores da constituição federal ganho enfim simbólico porque já era assim antes de 2015 mas convenhamos que o código dizer isso é do ponto de vista simbólico histórico pedagógico no mínimo bom e qual o verbo que ele usa para se referir a ele mesmo observando-se as disposições desse código então depois de subordinar o código à constituição o código se refere a ele às suas próprias normas como normas a serem observadas aí eu pego esse verbo observar no contexto do código porque tudo tem um contexto se eu estou falando eu estou usando a expressão observar num sentido que eu vou visitar sei lá um jardim zoológico ao ar livre observar é observar não pode pegar não pode mais nesse contexto do código em que ele se refere a ele mesmo o processo civil será ordenado disciplinado nos termos da constituição observando a disposição desse código eu falo observar para o código desde o artigo 1º é um dever institui um dever de observância obrigatória eu não gosto nem da palavra assim é lógico que eu uso até para chocar é o que o 947 3º faz e foi o único que fez se nós publicamos assim ah se revogarem a solução de competência não tem problema a gente quer o IRDR vou botar o vínculo lá aqui para ver o que acontece tem muito isso no código botar duas coisas no mesmo lugar para ver se passava em uma agora nesse contexto do código o verbo observar para mim é observação obrigatória é o que eu dizia eu não gosto da expressão vinculante eu uso eu não uso muito precedente vinculante depois tem tempo eu falo dos aspectos conceituais eu falo pronunciamento porque na minha leitura conceitual pronunciamento é gênero que envolve precedente decisão de controle concentrado que não é precedente e súmula que não é precedente então eu uso pronunciamento vinculante eu uso mas na minha leitura o que está em essência do código não é este aspas efeito vinculante é um dever de observância obrigatória pode até ser um jogo de palavras mas falar em dever de observância obrigatória e um dos autores principais do Brasil escreve o curso com o professor Daniel que é o professor Luiz Guilherme Marinoni precedentes obrigatórios ele sugere em si uma possibilidade de falar olha eu estou observando e eu estou racionalmente não aplicando por tais e tais motivos que é dentro do sistema de precedentes ou mais amplamente pronunciamento vinculante é uma técnica absolutamente possível viável e é em grande medida o que a gente vai precisar estar trabalhando agora ah o Supremo já julgou essa matéria mas esse caso é diferente isso não quebra o sistema de pronunciamentos vinculantes e isso não depõe contra o dever de observância obrigatória por quê? porque o precedente ele só pode ser interpretado à luz dos casos ou caso concreto que o produziu é diferente da lei que se desprende da vontade política e dos fatores colocados nem exposição de motivos a lei para entender o sentido e o alcance da lei porque se o sentido e o alcance da lei for contrário ao que está na exposição de motivos vale o que está na lei o precedente ele não tem esse desprendimento pelo contrário precedente ele é inexoravelmente vinculado ao caso que o produziu e qualquer modificação no caso futuro que se pretenda aplicar o precedente pode ser objeto de afastamento o caso que eu estava conversando com o Daniel aqui na antesala era o caso deve ter procuradores aqui da previdência era o caso da revisão dos tetos das emendas 2041 que o supremo julgou e foi um precedente vinculante qualquer um que de 88 para cá teve o seu benefício limitado ao teto no que a emenda aumentou o teto ele pode alcançar o teto de novo só que a turma agora quer aplicar esse precedente para benefícios concedidos antes da construção de 88 que não tinha teto ou que o teto era calculado de outra forma aí é outra situação jurídica é outra situação jurídica eu não posso pegar um precedente formado à luz de um caso concreto em que se discutia limitação ao teto num sistema jurídico em que havia uma clara limitação ao teto e que se decidiu que se o teto aumentar a renda pode aumentar eu não posso pegar essa ideia esse precedente essa rácio decidente e querer aplicar numa época que não tinha teto ou que o teto era a palavra teto tinha outro sentido comprou essa briga lá na terceira região a gente comprou essa briga lá na terceira região mas para os colegas mas também para quem não é da AGU está aqui está aqui porque está interessado também né porque eu vejo e há muitos anos desde que eu saí da escola estou falando aqui de 2016 17 vai nem sei quando eu saí da escola 16 eu fui para a primeira instância fiquei lá e fazia aquelas petições repetitivas que o estagiário que fazia muda o nome lá sai do jogo só tem matéria de direito eu falei poxa por que a gente não usa o IRDR eu fui pesquisar eu nunca tinha proposto o IRDR o TRF só tinha um IRDR instaurado da terceira região aqui é diferente aqui acho que são 14 15 IRDRs só em matéria previdenciária que eu de longe eu tento monitorar mas a maioria não são propostos pela procuradoria e a minha provocação foi a seguinte desde lá de trás por que a gente não capitaneia isso porque o judiciário não está fazendo pelo menos lá no TRF3 o judiciário não estava fazendo não está ainda para a gente é interessante vou dizer em rápidas palavras quais são os motivos mas já posso de antemão adiantar que é interessante e é um ferramental que precisa sair do papel aí o BEQ concorda plenamente não adianta a gente ficar olhando e falar poxa olha só que coisa legal que a gente colocou aqui se a gente não mudar a cultura se a gente com um instrumento como esse de resolução de demandas repetitivas que pode um uma vez conhecido suspender todas as causas que vestem sobre a matéria o ganho gerencial já é gigantesco dois formar um precedente a ser aplicado dali pra frente a todos os processos por que que a gente fica protocolando trezentas quatrocentas contestações sobre o mesmo tema como o Staroy é um processo então lá atrás eu falei fui ouvido fui ouvido aquela linha poxa muito bom muito legal era um projeto eu fiz um projeto mesmo dia tinha umas coisas e tal ajeitei projeto demorou sei lá seis meses nenhuma resposta sobre o projeto falei vou escrever um artigo publicando a revista da escola que aí eu já dou aquela já tá título já tá posto não sou chefe não mando em nada então o que eu posso fazer é como membro me manifestar na publicação oficial da instituição e quando foi a troca de procuradoria uma das candidatas agora aquela ferramenta de apresentação de projetos que é atual procurador encampou o projeto como candidato ganhou tomou posse e me trouxe então a gente tá eu comecei primeiro de fevereiro nessa nessa atuação ainda não propus o IRDR mas minha meta é até segunda-feira eu propor o primeiro vou dizer porque atrasou mas é basicamente o que eu quero falar aqui mas em que consiste esse projeto essa ideia e lá foi criado por ordem de serviço eu fui formalmente nomeado para um monitorar e atuar na formação de pronunciamentos vinculantes ou seja precedentes e sublas provocar tomar a frente daqui a pouco eu digo como mas provocar dois porque fala não Fábio fica quieto não produz isso não que vai que a gente perde bom perder perdeu tem que defender o interesse público pela melhor ferramenta possível a melhor ferramenta possível não é uma disparidade absurda dois se a gente fica quieto fingindo que não é com a gente qualquer advogado da esquina pode estar no IRDR porque a parte pode estar no IRDR e qualquer juiz de ofício qual o problema disso? a gente perde o comando porque se a gente assume o comando a gente escolhe até o TRF aqui entre nós estamos entre nós né? está na internet mas a gente escolhe até o TRF o tema do teto pré-88 aqui não é legal aqui a gente perde nas turmas lá eu já fiz o mapeamento 11 a 4 e eu ainda vou falar com os 4 amanhã então vamos propor lá jornada de trabalho de servidores do que nem energia nuclear eles querem ter um pleito base na lei X de 40 para 24 em São Paulo eles ganham no Rio eles perdem vamos propor a ideia no Rio fora escolher aspas mais escolher a sentença melhor fundamentada escolher um processo onde que a nossa petição nossos recursos nossas razões estejam boas que a sentença já deixe claro que o direito não existe atuação estratégica atuação estratégica seleção de temas não, esse tema aqui o tribunal ainda está rachado não vamos mexer com isso agora não vamos trabalhar na formiguinha ainda se a gente comecei fulano fulano o desembargador comece ciclano e beltrano pra gente a gente ganha a turma X e depois que a gente ganha a turma X aí esse 7 a 7 vira um vira um 11 a 4 e a gente propõe essa é a ideia esse instrumental já existe na PRF da terceira região a ideia minha ideia pelo menos meu desejo é que isso vira uma rede de regionais a PGU foi teu aquele o Becker fez isso já na PGU necessário registrar criou é o NUCRE não é isso? confesso que não acompanho a a a propositura dos IRD mas em essência isso já está posto na PGU desde que o Becker foi o procurador-geral 2016 também foi? 2016 e portanto eu acho que esse é um grande espaço de atuação da advocacia pública o judiciário por uma série de razões que não vem ao caso não está captando isso capitaneando isso a maioria dos escritórios ou não tem interesse porque suspender causas para ele não é interessante porque ele cobra do cliente pela causa ou não tem material causa propriamente dita número de processos que justifique eles fazerem isso e a gente tem tudo isso tem a experiência tem o número de processos que são gigantescos tem o interesse em reduzir esse número e administrar esse número suspendendo os feitos e com isso a gente cria melhores condições de defender o interesse público porque eu não preciso conhecer a realidade daqui da PRF4 por exemplo ou da PRU para saber que é impossível impossível fazer a extensão orar em todos os casos é impossível às vezes é tanto que não dá nem para fazer em um agora se todos estão suspensos e só está sendo processado julgador e RDR é lá que a gente vai estar aí não é só a extensão orar não é despachar com 16 17 membros da sessão levar memorial fazer tudo se não dá para fazer em tudo e a gente tem um ferramental para suspender todos e focar em um por que ele não faz? e com o produto disso bom com o produto disso gente a gente gera a segurança que é tão querida e tão colocada aqui por todos proporciona igualdade para o bem e para o mal inibe a litigiosidade melhor exemplo é o da desaposentação eram 283 mil ações pendentes em média cada procurador em São Paulo fazia 30 contestações de desaposentação por mês hoje o número é zero zero sumiu tem escritório que fechou de advocacia que fechou só fazia desaposentação fechou o escritório não tem mais o tema é o cúmulo da especialidade não é nem prevenciário é só desaposentação fechou né eu reduzo a litigiosidade eu racionalizo já falei e outra se for o caso a gente reconhece o direito desiste do recurso reconhece o direito e até orienta o administrador para falar amigão isso aqui eu não tenho como te defender lá não reconhece esse direito aqui que isso é um precedente vinculante supremo tudo isso está na portaria da geujau de 2016 48716 para advogados da união 4882016 procuradores federais é o mesmo texto basicamente que vai autorizar a existência de recursos ela é até melhor que o CPC tá ela tem um um fator muito importante que o CPC fala assim publicado o acordo a tese já será aplicada calma eu sou mais a portaria transitada e julgada a questão no supremo principalmente aí a gente desiste que pode acontecer o que aconteceu várias vezes já o STJ decide de um jeito e o supremo decide de outro volta aquele problema da hierarquia tem de prevalecer a decisão do supremo isso ela é possível se ela é possível eu não aprivo o presidente do STJ eu olho o presidente do STJ o que eu faço eu olho o repetitivo do STJ o precedente vinculante repetitivo eu olho o tema tá afetado no supremo se tiver o precedente pra mim não existe só existe pra mim não quer pôr o resto ficar só no extraordinário mas eu não vou reconhecer pedido deixar de contestar deixar de apelar olha o precedente do STJ o supremo já enfrentou a questão diz que não tem repercussão geral não é condicionar a matéria aí prevalece o STJ e o artigo 3º da portaria então nós temos todas essas funcionalidades e todos esses instrumentais pra colocar em prática em prol da nossa atuação em prol até da nossa da otimização do nosso trabalho que eu tava falando com a Marcia agora pô e aí você tá onde eu tô bem eu tô ótimo hoje mesmo meu vó era meio dia eu ainda fiz questão de ir lá na AGU porque eu queria fazer um negócio marcar com os embargadores um tema e tal por quê? porque é um tema é relevante por exemplo pra mim é legal agora chegar na procuradoria abrir o SAP em 120 processos um monte de modelo tudo igual pra ficar clicando mudando lá gerando pecinha pra mim não é atividade não é racional não é não é não é não é producente esse sistema é producente e eu acho que a gente tem que tentar então quando a Marcia me convidou eu virei pra falar de qualquer tema em qualquer hora ela sabe disso mas quando ela me encaixou primeiro numa mesa tão qualificada e pra falar foi exatamente eu acho que não tinha não sei nem se eu tinha assumido foi em fevereiro foi na mesma semana falei isso aí talvez daqui pra lá eu tenha até novas ideias novas coisas e aí pra encerrar pra encerrar um minuto essa atividade além de otimizar o trabalho interno isso eu já estou sentindo em um mês tá? dois meses nos legitima perante o poder judiciário esse dado meus caros é o que hoje se eu saísse hoje da função sem propor um IRDR sem propor só apresentando a ideia e trabalhando com os precedentes do SCJ já teria valido a pena porque hoje sai um precedente do SCJ ou o presidente ou vice-presidente na admissibilidade dos repetitivos vai tomar uma decisão ele liga na procuradoria e chama a gente pra conversar isso na terceira região na minha leitura é inédita ou seja tô com 17 mil processos aqui o STJ tomou a decisão vou mandar baixar como é que a gente vai fazer? ele liga pra gente e antes dele tomar a decisão ele ouve a gente e por exemplo eu já em um despacho específico eu já consegui segurar 17 mil processos falei excelência não baixa porque ainda falta modular efeito então a gente não sabe se vai alcançar 2015 2016 2017 e ele tá segurando imaginem 17 mil descendo aleatoriamente pra gente dizer olha mas não cabe porque não modulou os efeitos por essa questão de legitimidade essa decisão de baixa não foi nem tomada agora a gente também tem que entregar o resultado ou seja perdemos chegar no tribunal e falar assim olha perdemos essa tese transitor nós temos não temos condição de fazer 15 mil processos na mesma semana mas a gente tem aqui um cronograma a gente faz 5 mil processos por mês tá bom pra você? tá bom pra você? pra gente também ah não eu quero eu quero tudo em dois meses aí a gente tem que entregar é uma forma uma forma de trabalho muito diferente da que a gente faz e eu não sei se todos aqui concordam mas a forma que a gente faz ninguém chega em casa e fala pô a nossa forma é ótima pegar aquele monte de processo triar distribuir fazer é ótimo é perfeito acho que todo mundo no fundo pensa pô mas essa questão aqui do Té não podia ter resolvido essa questão da correção não podia estar resolvida essa questão disso daqui não podia estar resolvida os instrumentais são esses tem muito tem muito trabalho legal bom técnico pra ser feito nessa área então eu aproveito essa segunda parte e aqui eu encerro pra deixar essa provocação mesmo e me colocar à disposição de todos também pra continuar esse papo obviamente não só aqui nessa tarde mas ao longo da nossa vida e com a reforma da previdência é a vida inteira não tem mais aposentadoria então quem botar lá Fábio Monerar o arroba geu me acha pra gente troca e-mail não sou o melhor respondedor de e-mail do mundo mas eu gosto de trocar ideias com todos e me coloco à disposição então obrigado Márcia mais uma vez Becker mais uma vez obrigado e até uma próxima valeu aplausos bom gostei da escola hoje eu agradeço ao professor Fábio Monerar e também ao professor Rodrigo pela exposição de vir a escola apresentar essas três exposições e passamos então aos debates já temos um debate aqui na verdade nos três posicionamentos dois mais extremos um intermediário mas nós teremos oportunidade da plateia a se manifestar o pessoal de casa também pode se manifestar então gostaria de encerrar o trabalho de hoje convidando a todos para o próximo encontro que vai ser no dia 17 de abril às 14h20 o tema vai ser tela provisória e fazenda pública com a licença o doutor Eduardo Avelar Lami e o senhor José Henrique Mouta Araújo e como debatedor temos nosso colega Guilherme Nassif então obrigado a todos aos coletores aos aplatê e aguardando até o próximo encontro Avelar Lami Avelar Lami Avelar Lami Legenda por Sônia Ruberti